Fala pessoal, vocês estão vendo aqui um sistema de proteção que eu tô bolando aqui para os amplificadores, que hoje eu tomei uma surra aqui né, devido a um ruído que eu tava detectando e não sabia o que era, então eu fiz esse filtro pensando nesses ruídos que eu descobri a origem depois de muito trabalho e tá aí ó, o filtro vinha da parte de da rede elétrica e como o amplificador tava sem o filtro né, isso aqui é um filtro duplo pi com dois varistores, então eu fiz um estudo do que tava acontecendo né e descobri que o ruído tava vindo da rede elétrica tá gente, então pra evitar ruídos de alta frequência que estão vindo pela rede elétrica, principalmente quando você tem a parte de roteadores, tudo interligado hoje através de rede elétrica, então você tem que ter um filtro zinho desse aqui pra poder reduzir o impacto desses ruídos de alta frequência que entram para o amplificador tá gente, então aproveitando eu já fiz um sistema protegido, fiz uma chave seletora, no caso aqui eu coloquei a chave seletora diretamente soldada né, na placa, mas ela pode ser retirada e colocar fio para interligar no painel traseiro do amplificador, então como é que eu fiz aqui, eu fiz uma adaptação aqui dessa chave, então essa chave aqui é uma chave liga e desliga, com trava tá gente, então ela trava lá embaixo, vocês podem observar e tem uma retroiluminação pelo fundo e aqui eu tenho nesses dois terminais a chave que fica normalmente aberto quando ele tá assim e quando você empurra ele fica normalmente fechado e aqui você tem um pino reverso né, esse aqui é o comum, esse aqui normalmente aberto e esse aqui é normalmente fechado, ou seja, posição assim da chave, essa chave tem um led interno que é alimentado até com 24 volts então esse led vai ser alimentado também por essa placa, ok, tá vendo esse ledzinho aqui ó, esse led daqui vai sair daqui, vou ver se eu deixo ele, não vou ver como é que eu vou fazer então é um circuito extremamente simples, tá, você tem duas resistências em série em série não, essa aqui tem paralelo, em paralelo de 22k 5 ohms, ok, então a corrente baixa de 85 miliamperes, tá que é pra acionar o relé e o led, então esse aqui é um relé da Finder, vou mostrar pra vocês é um relé da Finder para justamente fazer a parte de potência que era feita pela chave antes e tem um capacitor também que vai ser adicionado nos contatos secos desse relé pra evitar formação de arco elétrico quando você liga isso vai também evitar ruído o outro aspecto que eu vou utilizar esse equipamento futuramente vai ser também como um temporizador e soft start, tá, ou seja, você vai ligar o amplificador aqui ele vai demorar um pouco e vai ter um segundo relé para justamente fazer o acoplamento direto, né, tirar a rede resistiva, né, para carregar os capacitores da fonte e o seletor automático de tensão, então isso é uma coisa futura que eu tô pensando em fazer por enquanto a ideia inicial foi essa aqui você pode inclusive trafegar com a corrente bastante reduzida nessa chave evitando ruído ao longo do painel do amplificador, né, o painel da frente onde fica a chave então você precisa de uma chave pequeno porte, ok, aqui você, uma chave que tem um contato até de 100 miliamperes aí é tranquilo, funciona bem, essa aqui é para 2 amperes, já tá bem sobredimensionada mas ele não suportaria, essa chave não suportaria o amplificador que vai ser ligado, tá, que é um amplificador que vai ter uma corrente de 3 amperes mínima aí na entrada de energia, tá, gente então, o modo de proteção é uma coisa simples que eu fiz aqui rapidinho mas extremamente eficiente e eficaz aí então vamos mostrar ele funcionando, tá então eu vou desligar aqui, tá desligado então você ligou tanto 127 quanto 220 o sistema ele é bivolt você vai ligar ele aciona o relé eu botei esse relé para indicar que tá ligado o relé a chave seletora tá aqui a fiação de como você pode ligar o transformador quatro fios, ok e aí tá o funcionamento do nosso modo de proteção, tá então esse filtro duplo pli, gente, ele é importantíssimo aí para o áudio quem quiser montar eu vou disponibilizar aqui no canal você pede para a gente, a gente manda para você o filtro, ok então isso aí é um presente de natal da Powertronic para vocês é só me pedir que com o e-mail no seu contato aí com a gente que a gente manda para você o PDF desse filtro, tá aí você monta, tem tudo certinho quantas voltas você vai dar, o indutor isso aqui, gente, esse indutor ele tem uma ferrita aí dentro, tá ele não é oco não esse a gente chama de núcleo de ar esse não é núcleo de ar não, esse aí é núcleo de ferrite ok dois capacitores de 100 nano por 275 volts de isolamento ok a versão nova não vai ter esse capacitor, não precisa porque eu esse aqui era um projeto que eu tinha para acionar relé com carga com baixa corrente na chave, né eu incrementei esse projeto que eu já tinha e fiz esse módulo de proteção aqui, tá, gente então, quem quiser entre em contato comigo pelo Luz com Z arroba powertronic.com.br ok que eu mando para vocês aí o layout da placa mando tudo certinho para vocês montarem tá certo presente natal aí da PWT para vocês isso aqui é de extrema necessidade, tá, gente para o amplificador certinho lembrando que esse relé é de 48 volts, tá, gente 10 amperes então, contato de 10 amperes tem relé maior, tem você pode também fazer uma adaptação no projeto colocar um relé de maior corrente de saída agora tem que prestar atenção também na alimentação do relé, tá que é o a bobina que quanto mais corrente você precisa de maior corrente também na bobina tá, gente então, tá aí circuito extremamente simples e funcional é isso aí, pessoal um abraço e até a próxima um abraço e aí um abraço